Boa tarde, gente do YouTube, tô chegando no lendário, ó Vê se vocês dá pra ver ele aí, ó Tô chegando nele agora aqui, ó Olha ele aí, ó o bicho aí Famoso lendário, chama Aí, ó Aí, ó Aí, gente, acabei de chegar no lendário aqui já, ó Ó lá, ó que louco Acabei de chegar no lendário aqui agora, ó Beleza, pessoal? Aí, ó Olha o lendário aí, ó Olha o bruto aí, ó Aí, gente, ó que legal aqui, ó A nossa lendário Vem pra cá, gente, que o teu lendário É muito louco esse brinquedo Vem pra cá, vem curtir Aí, gente, que é a outra parte do lendário, ó Aqui é a outra parte, ó Ó Ó Aí, gente, agora eu tô finalizando a parte do lendário pra vocês, ó Beleza, aí, ó Acordamos que o teu lendário, galera É muito legal É cá, cá É muito louco o lendário, hein Tipo de uma igreja aí, ó Ó Aí, gente, agora eu tô passando o lendário pra vocês do lado de fora, ó Ó Ó o qualquerão que bonito pra ele, ó Ó Ó Ó que bicho grande Toma nada Ó Coisa mais linda O lendário, ó Lá de fora Ó Tá vendo os internos do YouTube aqui, ó Aqui dentro do parque do ar dinossauro, ó Olha o tamanho desse dinossauro aqui, ó Essa, ó Grande Aí, ó Beleza, galera do YouTube? Ó Outra gente da alçada aqui, ó Ó Aí, gente, ó Que legal Ó Ó Ó Ó